Nós vamos começar com a Patrulha do Consumidor. E o Tanuri já está aqui. Seja muito bem-vindo, Tanuri. E vamos começar com a história do Fábio. Porque ele comprou uma TV em dezembro do ano passado pra dar de presente de Natal pra mãe dele. Mas mal sabia ele que seria um presente de grego. Logo que chegou em casa, ele já detectou um problema no aparelho e a partir daí começou uma novela sem fim. Assistência técnica da fabricante buscou a TV pra consertar e ficou com o aparelho 60 dias. Agora, quando devolveram a TV, ela simplesmente não funcionava. Veja agora na reportagem do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos no Jardim da Saúde que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Exatamente nesse cantinho do sofá, praticamente todos os dias, a dona Carmen, de 66 anos, fica sentadinha acompanhando a programação da TV Record. A dona Carmen tem um único filho, que é o Fábio. É, o Fábio. É um bom menino pra senhora. Bom menino. Carinhoso. Carinhoso. E o ano passado, infelizmente, a senhora perdeu o companheiro, né? Perdeu o esposo. Foi, foi. E o Fábio resolveu dar um presente pra senhora. É, isso. Já tinha, mas ele quis renovar. Preocupado com a senhora, falou, mamãe, vou dar um presentinho pra senhora não ficar sozinha em casa. Isso. Bom, o presente foi exatamente um televisor da CCE Lenovo. O Fábio gastou mil reais para dar a TV, a tão sonhada TV, a companhia, pra mamãe. Só que essa TV trouxe só dor de cabeça. Isso. A ideia era presentear a minha mãe, o presente de Natal, mas esse Papai Noel veio com o saco furado, né? Esse Papai Noel não teve condições de agradar a sua mãe, nem você. É. E pra deixar claro, Cavalcante, que primeiramente cheguei a essa instância porque são oito meses tentando resolver de outras maneiras, né? Eu sei que vocês têm outros casos importantes. São oito meses tentando ligar no saque e nada de resposta. Então, por isso que eu decidi essa alçada. Bom, essa TV aqui, pra vocês terem uma ideia da preocupação do Fábio, o Fábio gastou mil reais na primeira TV. Essa segunda TV que está funcionando perfeitamente, da programação da Rede Record, aí o Brito tá lá, a Tiziane, enfim, os gordinhos e tudo mais, ele teve que comprar, pagou mil e quatrocentos reais o segundo televisor. Agora, a TV que deu dor de cabeça é essa TV aqui da CCL, é novo. E o que aconteceu? Assim que a TV chegou em casa e ele foi ligar, começou um ronco, uma barulheira na TV. Logo que eu trouxe a TV pra casa, ela apresentou um chiado muito grande. Parecia um robôs falando, era um barulho muito... Exatamente essa TV que tá aqui, essa aqui. Um barulho muito ruim e aí troquei os cabos, coloquei cabo HDMI pra ver se era um problema nesse sentido, algo bem mais tecnológico e nada, o problema persistiu. A assistência técnica que seria responsável por consertar essa marca disse o seguinte, olha, existem tantas reclamações que nós não vamos pegar, não vamos responsabilizar. O ideal é você entrar em contato com a fábrica ITU, a fábrica da CCL é novo, pra que eles tentem resolver o problema, porque nós não vamos te dar garantia e não vamos pegar. É, quando eu passei o problema pra eles, eles logo direcionaram pra fábrica. Falou, ó, Fábio, é um problema de fábrica, isso daí não deve estar suportando, ou já tá com alto-falante, então é fábrica direto. Nós não temos nem como pegar pra olhar. Aí você fez um contato com a fábrica? Foram muitas ligações, inteiro urbano, mas ficaram dois meses pra buscar a TV. E quantos semanas esperavam? Apareceram aqui do nada. E levaram a TV pra ITU? Aí levaram a TV pra ITU, deram prazo de 30 dias, que é o do direito do consumidor, que tá no código, 30 dias pra eles consertarem. A televisão ficou 60 e poucos dias em ITU. E é surpresa pra você, quando a TV voltou? É, ela chegou sem o controle. Riscada? Ela chegou sem os parafusos de suporte, ela chegou com risco interno na lateral. E não o bastante, eu coloquei ela, vamos ver se o problema da voz melhorou. Não melhorou, não liga mais, nem a imagem. Aliás, sumiu a voz. Não, não aparece ninguém, não aparece brito, não aparece ninguém. Agora, pra você, pra sua mãe, mil reais pesa, você paga a luz. Pesa. E você quer o dinheiro de volta? Eu preciso do dinheiro de volta. Você já comprou outra TV? Eu dei a oportunidade pra empresa consertar a TV. Desde janeiro que eu tô ligando pra lá. Então, eu não tenho mais credibilidade com a marca, eu não quero mais a... Você quer o seu dinheiro de volta? Quero o meu dinheiro e, se possível, com a correção. Vamos fazer uma ligação pra empresa, né, tentando aí uma solução. Isso você tem feito com frequência e não dá resultado. Eu já liguei várias vezes, muitas vezes. Caroline, boa tarde, meu nome é Fábio, tudo bem? Tudo bom. Primeiro contato que você quer? Não, Caroline, não é o primeiro contato, não. Eu ligo desde janeiro. Você pode me ajudar? Sim. O setor de contato já encerra a deputação, sucesso. Eu queria que você não guardasse na gestão da colégia. O prato da colégia tem 4 de 5 dias. Eu digo que o prato já foi o seu passado, né? Você não sabe quando que, de repente, vai lá me buscar, né? Fica meio nessa incógnita aí. E vocês não ligam, tipo, avisando pra saber que horas vêm. E como que também é a parte do reembolso depois? Depois que coletar, tem que chegar lá em Itu, depois eles vão olhar pra depois me reembolsarem? Assim que funciona? Só pra eu saber. Então, aqui está essa. Se os caras de formação em Itu, eu vou tentar dar um contato que os 4 procedimentos em Itu. Você tem feito isso, gasta seus créditos, liga e ninguém resolve. É, eu entendo. Os atendentes, eles seguem um procedimento, eu não julgo, mas o procedimento não tá bacana. Porque é sempre isso que eles falam pra mim. Ó, venceu, tem que esperar mais 15 dias. Venceu, tem que esperar mais 15 dias. E aí, nesse passar, né? Vai passando e sempre a resposta é essa. Bom, esse é o drama que está sendo vivido aí pelo Fábio, pela dona Carmen. Se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante, para a Patrulha do Consumidor. Oito meses, oito meses a espera da solução. É quase uma gestação. E aí, o Fábio veio aqui, o programa da tarde, a Patrulha do Consumidor, para tentar resolver da maneira mais eficiente com o Tanuri. Agora, o Tanuri, ele pagou R$ 999,00 por esse aparelho de TV que não funciona. Bom, desistiu. Diante dos fáceis, ele desistiu. Acabou desembolsando o dobro, né? Comprou uma outra TV de uma outra marca, numa outra loja. E ele agora quer ser reembolsado. Não adianta mais mandar outra TV lá desse fabricante da CCE, Lenovo. E aí, se a própria fábrica, se a própria fábrica devolve para ele a mesma TV com o mesmo problema e com um brinde, que foi o risco na tela. Eu imagino que a assistência técnica, quando rejeita um cliente, quando rejeita o consumidor, que nós não vamos consertar porque é muito problema dessa mesma marca, a assistência técnica deve estar tendo até prejuízo com isso. Isso mesmo, Brito. E o consumidor, o Fábio, ele está totalmente amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque, veja, há oito meses ele está tentando trocar um produto do qual ele pagou e não funciona. E aí vai um alerta. Veja, nós temos aqui o Código de Defesa do Consumidor. Está no livro, está na lei, está no rei. Isso, Brito. E olha, o Código de Defesa do Consumidor, antes de tudo o que eu gostaria de falar, ele foi sancionado, ele existe desde o dia 11 de setembro de 1990. Ou seja, vai fazer agora, no próximo dia 11 de setembro, 24 anos. Este é o Código do Povo que defende o consumidor, que é o lado mais fraco nas relações de consumo. Agora, o que me surpreende é que no Brasil, mesmo com uma lei, uma lei forte, uma lei rígida para o consumidor, ainda existem grupos econômicos que queiram passar por cima desse livro, que é o Código de Defesa do Consumidor. Por que eu digo isso? Essa mesma marca, a CCE, que é de um grupo econômico junto com a Lenovo, somente aqui, pasmem, somente aqui, na Record, no Programa da Tarde, na nossa produção, já chegaram 4.841 casos. Nossa! 4.841 casos. Não acredito, quase 5.000 casos. Quase 5.000 casos. Só aqui, na Patrulha do Consumidor. Não, e é recorrente a gente receber aqui, nesse sofá, no quadro Patrulha do Consumidor, reclamações contra esse grupo econômico. Mas o que diz o Código também? Agora eu fico pensando, enquanto você procura no Código, assistência, não querendo defender assistência, mas tentando entender esse episódio, assistência técnica, se ela for resolver todos os problemas de todos os clientes que mandam lá para consertar, realmente ela não vai conseguir ter... É, mas não precisa ficar também 60 dias e não consertar, né? Por que você virou então a TV 60 dias lá na assistência técnica, né? Agora o problema é do fabricante, né? Com certeza, Tiziane. E vou te falar, todos os consumidores, os consumidores, tenho certeza que é o caso do Fábio também, quando ele vai decidir pela compra de um produto, ainda mais se tratando de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, o que acontece? Ele decide, baseado na marca e também na expectativa de uma garantia maior. Não é isso, Fábio? Sim. Você não esperava uma garantia maior da fábrica, do fabricante? Sim, sim. Quando eu comprei, eu queria fazer um aconchego com a minha mãe, que recentemente tinha perdido o meu pai, não que o material ia reforçar isso, a perda do meu pai, né? Mas comprei várias coisas para ela, para ela se sentir melhor dentro da nossa casa. Para ela se extrair, né? A gente mora de aluguel, aquela coisa toda, e passando na loja, eu falei, vou comprar essa TV. E até me chamam de filho desnaturado, porque comprar uma CCA para uma mãe deve ser um filho desnaturado, mas estava tão... um preço tão acessível, tanta gente comprando... Você foi pelo preço mesmo, né? Ou pela garantia, entendida. Muita gente comprando, as pessoas falando, pô, se ela fez junção com a Lenovo, pode ser que seja legal e tal. E dali, no impulso, eu comprei para a minha mãe, né? E fui entregar para ela de Natal, mas só que ali não aparecia... Era um chiado muito ruim, enfim, estava com problema. Só para ilustrar, a sua mãe ficou sem TV, ela está com a antiga, o que aconteceu? Então, quando nós compramos essa... Quando eu comprei essa TV, imediatamente a outra eu doei para uma pessoa que precisava. Amigo, aí nós moramos numa outra casa do lado, que nós moramos num quintal, mora a minha tia. Aí eu falei, tia, eu preciso ver meu corinthia jogar. Traz para cá essa TV. Aí ficou sem TV a outra casa. Ah, sua tia está sem TV e prestou para vocês. É, que confusão. Que ele não esperava. Olha o drama que gerou. Ele precisa do dinheiro de volta, né? Precisa, é direito dele, porque ele comprou uma outra TV pagando mais caro e ainda está no prejuízo dos quase mil reais. Mas ele precisa do dinheiro para comprar uma para ele e devolver a TV da tia, né? Também. E só frisando, desde janeiro eu ligo lá, né, Brito, Tiziane, Itanuri, e sempre falando, vamos resolver numa boa, eu não quero outras instâncias, eu quero só resolver, eu não quero prejudicar ninguém, eu quero só o que é meu. mais 15 dias, mais 15 dias, e já são 8 meses, mais 15 dias, né? Então é assim, e todas essas ligações, inclusive me deram uma dica, liga para Itu, Fábio, que é a fábrica. Eu já estava tão desesperado, eu comecei a ligar para Itu, inteiro urbano para lá. Então desde janeiro, como não é 0800, é um número local, eu estou gastando desde janeiro ligações, desde janeiro. Você está colecionando quinzenas. Quinzenas. O telefone eu pego, ele liga sozinho, Brito, eu pego, ele já liga no SAC, mas eu tenho que ver, não, não é para o SAC, eu quero ligar, é outro telefone. Mas o que diz o código, Itanuri? E a lei? Aqui, está no código, Brito. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional, estrangeiro, importador, respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes no projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização em riscos. Isso quer dizer o quê? Veja, quem compra um produto, ainda mais um eletroeletrônico, espera que ele funcione, que ele funcione adequadamente. É um direito do consumidor, direito básico do consumidor. Ele tem que receber aquilo que ele espera do produto. Não foi o caso. E esse grupo econômico, CCL, Enovo, que, repito, somente aqui na produção da Record, tem 4.841 casos. Nós estamos de olho. E nós, do Inadec, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, já levamos ao conhecimento da promotoria pública. E o promotor está de olho aqui, numa representação que o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor ingressou contra o grupo CCL Enovo. Bom, nós já estamos ligando para a fábrica para saber o que está acontecendo, porque depois todo mundo reclama do mau humor da economia. Mas como é que o consumidor brasileiro vai ficar de bom humor quando acontece esse tipo de aberração? Enquanto a gente liga lá na CCL Enovo, a plateia quer participar e vem aí a Sineide com uma pergunta para você, Tanuri. Pergunta para o Tanuri Sineide. Boa tarde, Sineide. Boa tarde. É o seguinte, a minha filha comprou um fogão e deu de presente para a irmã dela, né? E veio o fogão, o fogão veio amassado. Então, o que eu deveria fazer? Sineide, quando comprou o fogão? Foi sexta-feira da semana passada. Levou três dias para entregar, entregou direitinho. Quando ela abriu, a base do fogão está amassada do lado do acendedor. Perfeito. Então, lógico, está dentro da garantia legal do produto. Você tem que informar, primeiro, aonde comprou na loja, reclamar e requerer a devolução do produto, a troca do produto por um novo. Caso a loja não resolva esse problema, você pode ligar direto para o fabricante. O que importa é que você tenha o direito e exerça o seu direito. Sempre que o consumidor, a consumidora, comprar um produto, chegar em casa, abra, mas abra no momento que tiver um entregador lá, para depois não falar o que aconteceu depois, não transporte na sua casa. Agora, exerça o seu direito. Vá na loja, reclame e exija um produto novo. Tudo bem. Sineide, está respondida a tua pergunta? Oi? Ficou satisfeita com a resposta? Fiquei, muito obrigada. E me fala uma coisa, já que você está com o fogão amassado, está com esse problema aí, como é que você está fazendo para cozinhar? Não, ela não usou ainda. Ela recebeu, estava arrumando a casa no outro dia, então ela tirou da caixa e que ela viu que estava amassado, mas o fogão nem foi usado ainda. Beleza, obrigada a plateia participando. E a gente está ligando para CCL novo para resolver o problema do Fábio com a sua TV. Atendeu. Alô? Alô? Oi? Oi, quem fala? Carlos. Alô, quem fala? Carlos. Quem, Carlos? Alô? É Carlos. Carlos. Ô, Carlos. Oi? Vamos melhorar essa ligação. Vamos. Vamos ligar de novo lá, porque parece que ele está num lugar cheio de gente. Não estou entendendo. Vamos ver se é a pessoa certa, se é o número certo. Vamos ligar de novo. E enquanto a gente liga outra vez para CCL novo, a patrulha continua. Calma, Fábio. Vai resolver, Fábio. Fica tranquilo. A gente vai tentar. Quer dizer, a gente está tentando ligar lá na Lê Novo. Vamos tentar novamente, mas enquanto isso, vamos para um outro caso que não é de televisão, nem de fogão, mas é de geladeira. Porque a Rejane, ela esteve aqui ontem reclamando da geladeira da casa dela. Porque na primeira vez que houve o problema com o eletrodoméstico, a assistência técnica consertou direitinho. Ela mandou para lá, foi tudo bem. Depois de dois meses, a geladeira deu outro defeito. Agora ela está congelando todos os produtos que são colocados dentro da geladeira. Aí ela tem que ir na casa do pai, que mora na torre do lado, para colocar os produtos na geladeira. Está vivendo realmente um drama na vida dela. O programa da tarde saiu em defesa da consumidora, que já está há quase dois meses sem poder usar a geladeira. Olha, um grande transtorno mesmo. Veja a reportagem. A farmacêutica Rejane Amaral procurou a patrulha do consumidor, porque no mês de agosto do ano passado, ela ganhou de presente de casamento uma geladeira. E em outubro, quando começou a usar o produto, percebeu um mau funcionamento. Mas cinco meses depois, os problemas com o refrigerador aumentaram. Ela parou de gelar só a parte de baixo até então e a gente contatou a assistência técnica Freelux e eles vieram até o local, constataram uma resistência congelada. Voltou a funcionar e aí quando foi em junho, deu novamente o mesmo problema, parou de gelar. A assistência veio novamente depois de dez dias e constatou que era um sensor dessa vez. E a gente estava aguardando a peça, tudo isso em contato com o Eletrolux, direto com a fábrica. A consumidora mostra ao repórter Carlos Cavalcante o que acontece com os alimentos deixados dentro da geladeira. Já perdemos todos os produtos, inclusive a geladeira está praticamente sem nada, porque a gente não tem como repor, porque a gente vai perder novamente. Bom, sem nada é maneira de dizer, porque eu vou contar um negócio para vocês que em muito tempo de defesa do consumidor, eu nunca havia visto. Olha só, segura aqui a porta. Olha a situação da geladeira. Ela resolveu colocar um suco aqui para mostrar para a gente. Olha o que aconteceu. Olha só. O suco acabou ficando congelado dentro aqui do recipiente. Com o problema, Regiane sempre pede socorro para a mãe dela. Quando a gente tem alguma coisa, a gente leva até, que é na torre do lado, a gente usa lá. Mas normalmente a gente não utiliza a geladeira, porque é um transtorno. Ir até o local, voltar, queira ou não, é um desgaste todo. Então a gente praticamente está sem geladeira. O advogado e pai da farmacêutica entrou na justiça contra a fábrica e contra a assistência técnica para tentar a devolução dos cerca de R$ 2.850,00 pagos pela geladeira. Porque eu não estou podendo usar. E pelo contrário, está uma coisa que está me atrapalhando. É esse o meu objetivo agora. Tanúria, ela tem esse direito? Sim, tem esse direito, Brito. Por quê? Vamos lá. Nota fiscal do produto. 13 de 8 de 2013. Há exatamente, aproximadamente, 11 meses atrás. O que diz o termo de garantia que ela recebeu? O termo de garantia está aqui. O prazo de vigência de garantia é de 12 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual. O que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor? Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, no caso aí falando da assistência técnica, que passou o prazo aí dos 30 dias, está quase dois meses sem a geladeira. Então, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada ou o abatimento proporcional do preço. O que eles falam? É difícil, é um descaso total, você fala com um monte de pessoas e nunca consegue uma efetividade no atendimento. Quantas vezes você já ligou para a Freelux para tentar resolver o seu problema? Diversas vezes, tanto na Freelux quanto no atendimento online, eu tenho protocolo diretamente com a Eletrolux, são inúmeras vezes. Em seguida, a produção entra em contato com a assistência técnica, mas... Não é comigo. Não é com você? Não. E você pode me passar para a pessoa que pode resolver isso? Com a demora em se descobrir quem da autorizada poderia falar sobre o caso da Regiane, a produção liga para a fábrica, mas lá também ninguém quis conversar. Vamos fazer o mais curto? Você pode voltar amanhã ou de repente o Tanuri pode ir com você pessoalmente lá e a gente resolver esse problema numa Blitz, o que você acha? Tudo bem. Nós vamos trabalhar nos bastidores para resolver, se precisar eu e o Carlos Cavalcante vamos lá novamente, mas eu tenho certeza que já foi dado uma esperança de solução do caso. Acompanhe agora o desdobramento deste caso, ao vivo, no palco do Programa da Tarde. Blitz em ação! E aí ela voltou. Regiane, bem-vinda. O que que aconteceu depois? Eles entraram em contato com você. Temos uma novidade ou não? Sim. Assim que eu saí daqui da Record, a Electrolux já entrou em contato comigo propondo um acordo. Nós fizemos o acordo. Eles vão devolver o dinheiro corrigido dentro de 30 dias úteis e após isso vão marcar para ir até o local retirar a geladeira com defeito. Ai, que bom, Regiane. 2.850 reais corrigidos. Sim. Deve dar lá por volta dos 3 mil e alguma coisinha, mas o importante é que eles já se manifestaram. Agora vamos esperar se eles vão agir, né, Tanuri? Sim. Por enquanto eles agiram certo, se comprometendo a devolver o dinheiro corrigido monetariamente da Regiane. Até através de uma nota oficial, assessoria de imprensa no caso da Electrolux, se comprometeu e nós vamos estar acompanhando, viu, Regiane? Fique tranquila que nós vamos acompanhar tanto a devolução do dinheiro quanto a solução do caso com a devolução da geladeira. Aí nós vamos dar ponto para a empresa. É isso aí. Boa noite, viu, Regiane? Obrigada. Eu agradeço muito a patroia do consumidor. Sem vocês eu não teria conseguido a solução desse caso. Solução encaminhada. Vamos dar o ponto assim que o dinheiro estiver na conta e corrigido. Só para um alento, um alento. Eu fui visitar meu pai lá no sul agora esse fim de semana, na Serra Gaúcha. Um frio danado. Sabe qual é o lugar mais quente da casa? Dentro da geladeira. Mas não dá para dormir lá porque a gente acaba morrendo asfixiado. E a patrulha não para. Atenção, ô Fábio. Atenção, Fábio. Se liga porque o telefone está tocando lá, eles não estão atendendo. Pode ser que dê blitz, hein? Se der blitz, você vai junto, meu camarada. É um negócio da TV. Enquanto a gente dá mais uma chance para eles atenderem lá, a patrulha continua. Continua. Agora com o caso de saúde. Vamos lembrar do caso da Vera. Ela esteve aqui pedindo ajuda para o marido dela que tinha um tumor no rim. Foi uma corrida contra o tempo. A cirurgia havia sido marcada e depois cancelada pela equipe médica. Aí o programa da tarde entrou no circuito em busca de uma solução urgente. E veja o que aconteceu. A Vera veio pedir ajuda da Patrulha do Consumidor para um caso grave. Tudo começou no dia 27 de maio, quando meu marido foi internado no hospital da Green Line, com suspeita de um tumor no rim esquerdo. João fez um exame no hospital e além do tumor no rim, foi descoberto um coágulo no coração. Vera contou que a equipe de urologia alegou que o hospital não tinha a capacidade de realizar a cirurgia nesse caso. São necessárias duas equipes, uma de urologia e outra de cardiologia para cuidar de João. Mas ele continuou internado e duas semanas depois, Vera teve uma surpresa quando fez uma reclamação no saque do hospital. Foi quando nós tivemos a surpresa e o discurso mudou, que realmente aí o hospital passou a ter condição de atender esse tipo de caso. Do nada, começou a ter UTI cardíaca. A cirurgia foi marcada e João chegou a ir para a mesa de operação, mas não deu certo. A cirurgia não sabia nem como fazer a minha operação, tanto que não sabia fazer, que foi marcada uma data e simplesmente não apareceram na data da cirurgia. Houve cada absurdo lá dentro, um terrorismo tão grande, principalmente da primeira equipe de urologia, que eu fico assustado. Eu não tinha condições de sobreviver, porque eu não sairia da mesa de cirurgia de jeito nenhum. Em casa, João não pode sair para trabalhar, sente dores fortes e passa o dia à base de analgésicos. Você paga um plano de saúde durante, sei lá, quantos anos, mais de 5, 6 anos que eu estou no plano de saúde, quando você precisa, entendeu? Parece que, sabe, você é jogado de lado, ninguém te dá atenção. Eu me sinto torturada, ninguém me dá uma posição, cada hora um fala uma coisa. No palco, a consumidora conta em detalhes o que teve de fazer para que seu marido recebesse um atendimento correto depois que foi internado. Eles só foram depois que eu fiz a carta e registrei no saque. O urologista, o chefe, desceu no quarto do meu marido e falou que não apareceu para fazer a cirurgia. Primeiro porque a cirurgia ia começar muito tarde e é uma cirurgia que vai durar de 10 a 15 horas. Não pode começar a uma hora da tarde. Aí eu falei, bom, mas esse é o problema interno do hospital, meu marido não tem nada a ver com isso. A gente está aqui para resolver um problema sério. E segundo porque ele reafirmava que o hospital não tinha estrutura nem capacidade para atender o caso. Depois da participação da Vera no programa, o marido dela finalmente foi submetido à cirurgia. E alguns dias depois, a Vera voltou ao programa para falar como foi o procedimento. Ele foi operado ontem, foi uma cirurgia de 10 horas. Nossa, foram 10 horas de cirurgia? Teve que fazer a nefrectomia, que foi a retirada do rim. O tumor era maior do que o esperado, mas foi dissecado inteirinho, não tinha enraizamento. Ai, que bom, Vera. Mas teve que abrir o tórax, fez torotomia e limpou a veia cava, o coração, fez a circulação extracorpórea. Agora, Vera, e o estado dele hoje? Então, ele, as primeiras 12 horas, o médico falou, muito crítico. A partir das 12 horas, à medida que o tempo vai passando, ele vai melhorando. Então, ele está assim, como uma cirurgia muito delicada, são 48 horas de risco. Você já conseguiu ver o seu marido? Fui lá hoje, entrei na UTI, UTI cardíaca, UTI de primeira ponta, viu? Ai, que bom. Não era nada daquilo que tinham me falado. E o médico passou a noite com ele, não teve intercorrência nenhuma. Ai, que ótimo. Então, foi solucionado todo o problema. Então, João Carlos, passa bem. João, é. Que bom. Nossa equipe foi até a residência do casal para saber como está a recuperação do João Carlos. Nós estamos aqui para agradecer ao programa da tarde, à Patrulha do Consumidor, à toda a equipe, pelo sucesso da cirurgia, que realmente, se não tivesse sido vocês, a gente não teria conseguido esse desfecho feliz. Graças a Deus, meu marido está aqui e essa primeira etapa foi vencida. Queria agradecer à equipe do Patrulha do Consumidor, a todos, pela primeira etapa dessa cirurgia aqui. Foi bem sucedida aos médicos que fizeram, ao Dr. Jarbas, ao Dr. Domingos, à equipe do Dr. Nelson. Se vocês não tivessem entrado no caso, com certeza o meu marido não estaria aqui. Aqui para frente, eu gostaria só de ter uma vida normal, voltar ao meu trabalho, voltar às minhas atividades. Agora é uma fase de recuperação, pelo qual eu ainda estou passando. E do fundo do meu coração, agradeço imensamente à Patrulha do Consumidor por ter seguido o meu caso. Obrigado por tudo. É ponto que vale vida. Eu espero que esse João Carlos, a sua esposa, que foi a luta de uma esposa pela saúde do marido. É um drama, é uma história, é uma novela que se estende, mas ele está bem, foi atendido. Já está começando a dar sinais de que poderá ter uma vida bem melhor em termos de saúde, né? E é o que a gente deseja, é um ponto que vale vida também. Com certeza, Brito. E nós temos que dar parabéns duplo para o Hospital Salvá-los e para o Plano de Saúde Green Line. Parabéns mesmo. Bom, aqui está o Fábio. O Fábio comprou uma TV para a mãe dele, a TV não funciona. E há oito meses ele vem, assistência técnica, já jogou para o fabricante. O fabricante, que tem quase 5 mil casos só aqui no programa da tarde na Patrulha do Consumidor, 5 mil casos de pessoas insatisfeitas, o fabricante atendeu, mas não atendeu. Ficou só no minuto, ninguém passou para ninguém, a bola caiu e a gente não conseguiu falar com a fábrica. Isso significa que teremos que fazer uma blitz. Ô, Fábio, voltas amanhã? Voltas? Vou verificar direitinho, aí a gente conversa. Fábio, retorne amanhã, porque esse caso vai ter uma solução. O Tanuri está louco para colocar a sirene em ação, cara. Vamos lá. Fábio, fique tranquilo, porque o nosso compromisso aqui na Patrulha do Consumidor é que o consumidor é consumidora de todo o Brasil. E eu e o Cavalcante, nós vamos lá, nós vamos atrás e resolver o seu problema. Pode ficar tranquilo. Se a empresa, se a fabricante, se esse Lenovo não se posicionar oficialmente sobre o caso do Fábio, amanhã nós vamos atrás. É isso mesmo. E o Carlos Cavalcante, que foi citado pelo Tanuri, o nosso patrulheiro Cavalcante, já está nesse momento correndo atrás de outros que não satisfazem os desejos e os direitos do consumidor brasileiro. Tanuri, o que a gente vai ter mais na Patrulha amanhã? Amanhã tem o caso do Leonardo. O Leonardo é um bancário que comprou um novo apartamento e aí ele adquiriu numa loja de imóveis a sala de jantar com as cadeiras. E a loja ficou de entregar logo em seguida. Só que passou 60 dias e até agora não entregou. Ele está tendo que almoçar, que jantar, em cima de cadeiras de plásticos provisórios. Mas nós vamos resolver esse caso amanhã. Ok, Tanuri. Então, boa sorte a você. Obrigado, Fábio. Volte, por favor. E a patrulha do consumidor sempre atenta, sempre ligada.